Na 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 Baby quando ligo pra ti tu não me atende Te mando um mensagem e tu não responde Baby, quando eu ligo pra ti, tu não me atende Te mando mensagem, tu não responde Baby, quando eu ligo pra ti, tu não me atende Te mando mensagem, tu não responde Ei, tu não responde Eu já não sei o que fazer Quando eu ligo pra ti, não deixe atender Mulher como você, eu não posso perder Te mando mensagem, não te responde Eu quero te ver na minha wave Sempre do meu lado, nós dois colados Baby, eu chorei, like mais dela, amém Foram megas, jack e pop, tu não atreve, tô em número um Sou parceira única e não número um Baby, eu chorei, like mais dela, amém Faça alguma coisa, baby, me atende Veja a mensagem e responde Chega, desconde, desconde Venha logo pra mim Venha logo pra mim, baby Baby, quando eu ligo pra ti, tu não me atende Te mando mensagem, tu não responde Baby, quando eu ligo pra ti, tu não me atende Te mando mensagem, tu não me atende Baby, quando eu ligo pra ti, tu não me atende Te mando mensagem, tu não responde Ey, tu não responde Yeah Mulher Pega o telefone e atende Veja a mensagem e responde Diz sim, não diz não Eu já estou forte de essa decepção Mulher Liga pra mim Baby Eu te amo No fundo do meu coração Baby, quando eu ligo pra ti, tu não me atende Te mando mensagem, tu não responde Baby, quando eu ligo pra ti, tu não me atende Te mando mensagem, tu não responde Baby, quando eu ligo pra ti, tu não me atende Te mando mensagem, tu não responde Ey, tu não responde Yeah SIRS